Ouvirão do Ibiranga, chamada em placidade Deu povo verão e cobrado, rei tumba em ti E o sol da liberdade em raros curtidos Bilou no céu da pátria, nesse instante Seu penhor, desagradade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, oh liberdade Desafio nosso e peito a própria morte Oh pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança, terra de si Sem teu formoso, seu risonho lípido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És veres, forte, impário e do colosso E o teu futuro, este país é grandeza Terra adorada É que não traz mil eixo do Brasil Oh pátria amada Dos filhos deste sol eixo mai Gentil Pátria amada Brasil É que não traz mil eixo do Brasil É que não traz mil eixo do Brasil É que não traz mil eixo do Brasil